A cultura é muito parecida. A gente é muito parecida. Você tem uma grande música, Cuba também tem uma boa música. O Brasil tem grandes fotógrafos. Cuba teve Alberto Corda. O Brasil é um pioneiro, Hércules Florenci, da fotografia mundial, para honra de toda América Latina. Sin embargo, é pouco conhecida essa história. O que eu pude guardar, até fiquei muito emocionado, de ver algumas fotos bem pessoais, que conseguiu trazer até mim muito sentimento. Então, mais do que fotos, vidas ainda latentes no papel. No âmbito político, pelo menos no atual momento do Brasil, que a direita do Brasil vem se consagrando, a iniciativa de trazer um fotógrafo cubano, principalmente em Campinas, foi algo que eu não consigo descrever, sabe, de natureza inefável, porque você vê quem melhor falar de Cuba do que um cubano. Então, uma iniciativa como essa, para nós estudantes, é algo que vem engrandecer a nossa alma de forma que não dá para descrever, porque a gente acaba tendo uma visão de alguém que é de lá, e não uma visão deturpada que se passa aqui. Ale, como é que você avalia essa atividade realizada aqui, com a presença do Mário Dias? Uma grande alegria, uma satisfação imensa para os químicos unificados recebeu o Mário Dias, que trabalhou com o Alberto Corda, que fez a foto histórica, enigmática do Che Guevara, que anima a juventude, que está nos protestos, nas lutas, e que registra as lutas, as histórias do povo, da classe trabalhadora, como ninguém. Os fotógrafos eternizam os momentos, colocam sensibilidade, vida, emblematismo na história, para a gente contar para as gerações que se vêm. E é um olhar muito especial de contar a história, característico daquele momento. Então, é uma alegria, uma satisfação. E é assim que a gente complementa a história da luta da classe trabalhadora, com homens e mulheres que dedicam a sua vida a fazer arte. Gratificante a gente rever através das imagens locais que nós tivemos lá em Cuba, e um fotógrafo tão renomado quanto o Mário, eu da minha parte, eu estava na minha casa e falei, eu tenho que ir lá ver e participar, porque é um aprendizado. Então, estar aqui hoje nessa atividade, para a gente, foi gratificante. Tanto trouxe a família toda para ver, porque a gente fala as coisas, às vezes as pessoas, ah, o pai está exagerando. Então, trouxe hoje o pessoal todo para ver aí, para mim foi muito importante. Eu explico um pouquinho, por exemplo, estando no Festival de Clube de Florença, os organizadores me convidaram para fazer um grupo de retrato, de retrato, que vai ter uma dimensão de gigantografia de um metro e treinta por dois metros e treinta. É um desafio, realmente, não? E fotografiou pessoas ilustres, desconhecidas, como se chama o projeto. Eu aceitei e um dia, bueno, preparamos as condições, com vários amigos, começamos a perguntar a pessoas se queriam ser retratados, e foi incrível, porque todo mundo gostou do projeto, de ser fotografado, mas, infelizmente, são somente dez retratos, e fotografiou mais de treinta pessoas, viu? Pero, bueno, acordamos que a cada um vamos mandar uma foto de lembrança, e nós somos selecionados, pedimos licença dele e tudo, para fazer as fotos gigantescas e mostrar para o público de Campinas. Acho que vai ser a partir do mediado, o dia 20 de novembro, começará a colocar as fotos e mostrar para as pessoas, e estará exposta durante, creo que seis meses, um ano. Para mim, isso foi realmente algo que me dá muito orgulho e me honra, poder ter fotografado as pessoas desconhecidas e ilustres de Campinas. E a torcero, vou para Marcané, e o a puerto, vou para Mayari.